Fala turma e aí de boa, Tom Miller aqui com mais um videozinho e seja bem-vindo ao meu canal. Mano, no video de hoje eu estou aqui pra mais uma pegadinha, porque nunca mais eu fiz pegadinha aqui no canal, né? É o seguinte, hoje eu vou estar abordando as minas e eu vou ensinar a vocês uma maneira inteligente de como pegar na mão de qualquer garota. Eu vou ensinar pra vocês aqui, beleza? Só que antes, se liga aqui no naipe da camisa que eu estou usando, né? Curtiram? Mano, essa camisa aqui é da Depp Store. Eu vou deixar aqui pra vocês abaixo o link pra você acessar o site lá que você já vai ter um desconto especial na Depp, beleza? Tem várias camisas lá e outras coisas. Não só é camisa lá, acessórios e tudo mais. Então acessa aqui o link aqui abaixo. Você que é novo e está chegando no canal agora, já se inscreve aí abaixo. Não se esquece de ativar o sininho que é muito importante. Eu sempre peço pra vocês a meta que é de 10 mil likes. Mano, vamos dar força aí, 10 mil likes pra gente arrebentar. Outra coisa muito importante é o meu Instagram, vai estar aparecendo aqui agora. Vai lá e segue, mano, e dá aquela força. Vou estar deixando também o Instagram do meu parceiro que está gravando aí. Vai ficar aqui abaixo, beleza? Então é isso, sem mais delongas, vamos lá que o desafio vai ser louco. Moço, boa tarde, vocês. É só um minutinho, qual é o teu nome mesmo? Raíssa. Raíssa, não é só. Pensa só, eu tô com um presente aqui que eu tô querendo te dar. Eu tive o teu parceiro ali. Deixa eu quando tu abrir, eu vou te dar. É um presente, mas o negócio vai ter que soltar. Sim, o que é? Tem que ser com essa mão. Peraí. Vai gostar. Olha, se for o mé. É não, pô, não é nada não. Segura, me solta, me solta. Não, não, não. Usa comigo. Vai comigo, vai. Não, não. Não, mas é pra você o presente. Não, não quero mais. Vai, Raíssa. Mas não é nada, não é bicho, nada não. Vai, Raíssa. Eu não confio. Vai, Raíssa. Confira em mim. Por que vai, Raíssa? Vai, Raíssa, tu curiosa. Eu não confio, não. Confira em mim, só porque eu sou uma pessoa desconhecida. Abra a mão, abra a mão. Ei, ei. Deixa a mão assim, é melhor a mão assim. É sério, vai. Pronto, bora. Tu dá em falar? É, ok. Só foi pra pegar na tua mão que eu fiz isso, pô. Não é presente que eu... Não é, não é, não é, não é, não é. É, do nada, pô, do nada. Tem namorado? Tem namorado? Não. Moça, tudo bom? Licença, só um minutinho. Como é teu nome? Gabriel. Como é, Tom, prazer. Vê só, eu tô com um presente aqui pra te dar. Tem como tu abrir a mão? É rapidinho, vai. É rápido. Eu tô entregando as pessoas aqui. Abra a mão, confia em mim. É sério, é outra mão. Tu é direito, é? Tu tá indo pra lá? Abra a mão. Segura, tá? Não, não é bicho, não. Nada, não. Você confia em mim? Um cara desconhecido. Não. Poxa, confia em mim, vai. Não, é rápido, é rápido. Toma, é um presente, é um presente. Abra a mão. Não é sério, abra a mão. Se faz assim, confia em mim. É sério, vai. Toma também que eu... Não. Confia em mim. Tá indo pra lá, é só pra pegar na tua mão. Vamos embora, vou com você. Porque é uma maneira pra pegar na tua mão e ir contigo. Oi, meninos, boa tarde. É rapidinho. Aqui é Campos 1 ou Campos 2? Campos 1. O que vocês vão aqui é do Campos 1? Aham. Como é teu nome? É Valine. E o teu? Renata. Como é, Tom, prazer. Vê só, eu tô com um presente, mas só posso dar uma de vocês. Eu vou dar ela, que ela ficou mais simpática. Mas tu é simpática também, tá? Tu precisa ficar com a moça. Moço. Se for bicho. Por que é bicho? Por que você pensa que é bicho? É um presente aqui. Seria um arco, barata. Então, tu gosta de barata? Não. Tu gosta de quê? Não, eu tenho chocolate. Bom, pode ser um chocolate. Mentaliza um chocolate. Mentaliza um chocolate. Vai. Tu tá indo pra lá, né? Aham. Tá, vamos lá. Pronto. Vamos. Eu só vou pegar na tua mão que eu quis fazer isso. Ah, tá. Não é um presente, não. Não é um presente, sou eu. Vamos, então. Aqui é o concurso 1 ou 2. Aqui é o concurso 1 ou 2. Espera aí, aqui é o 2 e não vai o 1, né? É, só vai. Obrigado, tá aqui. Oi, pessoal, eu tenho um presente pra você. Abre a mão. Espera aí, não é nada não, não é um bicho, não é. É coisa não, aqui. Vai, confia em mim. É sério, só porque tu me dá informação certa. O que é isso? Você tem que esticar a mão assim, vai. Isso foi um bicho, não. Não, não é um bicho, não. Abre a mão. Confia em mim. Deixa a mão assim, ó. Bota na tua. Oi? Bota na tua. Se é meu, eu vou te dar um presente pra você. Vai, não é bicho, não. Eu prometo a você que não é bicho, não é nada de ruim. É um negócio bom, vai. Você vai gostar. É porque é surpresa. Só posso dar esse presente como surpresa. Vai, toma. Toma, toma, eu vou soltar, toma. Não é bicho, não. Poxa, vai cair no chão, é. Não é nada. Vai. Bota assim a mão. Um pouquinho em mim. Não é nada. Aí você vai passar a tacaninha assim, dizendo não. Eu acho que não é nada. É, pô, é um presente. Vai, vai. Isso é isso. Vai. Estica a mão. Aí, ó. Tu tá vindo pra lá, né, amor? Vamos. Ouça, cara. Eu só vou pegar na tua mão que eu tô fazendo isso, sabe? Só um bem pouquinho. Porque eu gostei de você. Eu quero pegar na sua mão aí contigo. Olha. Coisa amarosa. E aí, bonita. Onde é a... Campus 1 e Campus 2? Campus 2 é esse aqui. Campus 2 é qual? Esse? Campus 2. Espera aí, você tá me complicando todinho. Campus 1 é lá e Campus 2 é aqui. Por que aqui não seria o 1 e ali o 2? Porque esse aí é antigo. Porque ele é novo. Ah, e aí, como é que tu tá? Gente, vem aqui. Oi, é. Toma, toma. Não, por quê? Tá ligado, meu irmão. Não, não. Tem que ficar amando, né? Com medo. Calma, vai segurar, né? Não, vai segurar, né? Segura, viu? Abra a mão, estica a mão. Vai, tu tá indo pra onde? Oi, eu tô com medo. Tu tá indo pra onde? Trabalhar. Trabalhar. Vai, eu vou soltar agora esse... Ah, eu tô com medo, Tom. Dois. É só pra pegar na tua mão a gente ir, vai. Que bicho tu não é? É só pra pegar na tua mão a gente ir juntos. Olha, tu tá participando do meu canal ali, ó. Pegadinha. Meu Deus! Caiu. Caiu também. Caiu na minha trollar, é isso? Eu morrer de sangue lá, bicho. Aí, diga, meu Deus. Eu gravo tudo, pô. Eu tenho. Olha, minha amiga aqui caiu na minha pegadinha, tá vendo? Eu tenho 30 anos. Fiz que nunca ia cair de trollar, já acabei trolando ela aqui. Eu tô fazendo isso com as minhas. E eu não ia ficar nervosa ainda. Pô, eu pensava que era um bicho, né? Meu Deus, um bicho. E as meninas pensam que é um bicho, pô. Claro, né? Tu vai... Vai, eu vou continuar aqui, beijinho. A gente se fala. Ô moça, vem cá. Eu tô com o presente pra te dar. Não se assuste, não. Eu te assustei, foi, desculpa. Eu tô com o presente pra te dar, só que eu preciso dar na sua mão. Não é bicho, não é nada, não. Toma, mano. Eu vou gravar, não. Coloca. Hã? Fica com a mão assim. É sério. É sério, não é bicho, não. A tua mão é essa aqui, é que... Nossa, eu tô com a mão. Qual o tamanho é melhor, vai. Não, vai. Deixa eu trocar de mão. Pera aí. Toma. Pera aí. Tu tá indo pra lá? Tô indo pra lá. Tô com medo aí, é um bicho, é? É não. Ó. Ai! Nada, só vou pegar na mão dela mesmo. Vamos, vou te levar. Oi, tudo bom? Onde é que é Campos 1 e Campos 2? Campos 1 é ali e Campos 2 é esse. 2 aqui é? Por que não esse 1 e o 2 lá? Ai, ninguém sabe. Olha, vê só, eu tenho um presente pra lidar. Eu vou dar um presente pra ela. Só que tu tem que abrir a mão, que é surpresa. Só que a outra. Não, não vai pra esticar com medo não. Pera aí, deixa eu virar pro lado de cá sim, porque... Tem que esticar a mão. Tá? Não, não é bicho não, calma, calma. Você está vindo pra lá, né? É. Ó. Vamos lá. Oqueando você. É só pra pegar na tua mão, porque eu gostei que você me dê a informação correta. É, só pra pegar na tua mão mesmo, tá? E aí, vamos lá, né? Moça, boa tarde. É, tu sabe informar, tipo, o Campus 1 é qual? Campus 2 é pra cá. Esse é o Campus 1, né? E esse aqui é qual? É o 2. Ah, 2. É, quem de vocês, escolhe quem de vocês, eu vou dar o presente, só tem um. Você? Pode ser você então. É, abra a mão, mais uma. Ah, quero que eu venha aqui. Tem que estigar ela, tá? Segura, tá? Ah, não, desculpe. É, não, é um bicho não. É, não, não é um bicho não. Tu tá indo pra lá, né? Sim. Tá? Vamos. Eu te levo. Carro! É só vou pegar na tua mão, mesmo. É, irmão. Olha, vem cá, vem cá, pô. Foi boa, não? Vem cá. Foi boa, não? Não, não é só uma pegadinha pro meu canal no YouTube, ó. Tá gravando ali. É só uma maneira de pegar na mão das meninas, se ela caiu. Só que tu ia cair. Ô, moça, é rapidinho. Desculpa, desculpa, eu vou chegar assim do nada, tá ligado? Eu tô com um presente, mas eu posso te dar uma menina, você. Foi o que eu falei pra ela primeiro, né? Não, não tem nada. Mas vocês estão juntas, pode ser? É, precisa abrir a mão. Só pra um bicho, ó. É não, puta. É um presente. Vocês estão indo pra lá? Aqui é campo, campo sul. É. Tá da campo sul, né? Segura, tá? Isso é um bicho ou não? Não, não é bicho não, é algo bom. Não, tem que deixar a mão esticada, a mão esticada. Tá, pronto. Vamos, vou te levar até ali. Não é nada, é só pra pegar na mão dela mesmo. E aí, gostou? Oi, moça, eu vou estar rapidinho. Desculpa te perturbar assim. Pessoal, eu tô com um presente aqui. Como é teu nome? Helen. Helen, meu nome é tu. Vê, eu tô com um presente aqui que eu quero te dar. Só que eu não posso mostrar esse presente. Sim. Porque é uma surpresa, tá ligado? Aí eu só posso te dar na tua mão. Tem como tu colocar a mão na tua frente? Ah, eu escrevo com essa. Tu escreve com essa, né? Então, peraí. Deixa eu pegar com a outra. Aí, tenta calma nessa hora. Vai. Lato de cá. Tica a mão assim. Escreve com essa, manda com essa também, né? Assim, tipo, segurando algumas coisas e pá. Segura, tá? O presente. Não, bicho não. Nada, não. Tu tá indo pra lá, é? Sim. Vamos lá. É esse, é o presente. É só pra se pegar na sua mão, só. Esse é o presente. Ai, meu Deus. Aí, gostou? Não sei. É o maneiro mais fácil de, tipo, pegar na sua mão. Meio complicado, mas fácil, tá ligado? Que bonitinho. Que gostou, foi? Ai, meu caralho. Eu amei pra tatu, amiga. Obrigada. Tá vendo, tá vendo? Ah, é, vê só. Outra coisa. Eu sou youtuber, tô gravando ali. Pegadinha pro meu canal. Tá vendo câmera lá em cima do carro? Sim. Isso é uma pegadinha. Nossa, cara, que legal. Participou do meu canal aí, tá vendo? Obrigada. Quer anotar aí o meu canal pra... Cara, eu tô sem nada aqui pra anotar. Então eu vou pegar teu contato aí. Isso é bem legal, simpático, tá? Você também, eu adorei isso. Bota o teu contato aí. Vou soltar tu mão um pouquinho pra tu. Vou chamar aqui no WhatsApp, tá? Vamos lá, Ellen. Obrigado, tá? Obrigada também. Um beijinho pra você. Um abraço. Pode passar que vocês viram a câmera. Nem dá pra fazer com você, hein? Então é esse, turma. Esse foi o vídeo aí pra vocês, mano. Eu quero dizer a vocês que eu perdi muitas cenas porque bugou minha câmera. E muitas pessoas apareceram no vídeo. As meninas que apareceram no vídeo aí que eu falei que ia aparecer e felizmente não vai sair porque aconteceu um problema no cartão e tudo mais. Porém, eu vou estar devendo pra vocês mais cenas. Mas eu vou precisar da ajuda de vocês. Pra eu estar gravando a parte 2, vocês vão ter que deixar muito like aqui que eu sempre peço que é 10 mil. Então bate o recorde de 10 mil. Vou estar fazendo parte 2, parte 3 de antes, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e um forte abraço. Tchau.